Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo aqui eu queria trazer uma reflexão sobre uma questão que eu tenho observado no mundo político que é o radicalismo de ambos os lados, o que impede você de tentar fazer uma boa política ou mesmo de debater certos assuntos que envolvem toda a sociedade. A política infelizmente rege a nossa vida e a política tem que ter diálogo. Eu tenho 44 anos, tá, pra quem não sabe e na minha época era assim sempre teve direita e esquerda, situação e oposição. Quando tinha algum projeto pra ser votado pelos deputados esse projeto era discutido, era debatido, era conversado as duas partes ouviam o que um lado queria dizer pro outro, olha, eu acho que isso aqui vai prejudicar o trabalhador, olha, eu acho que isso aqui vai ser bom pro trabalhador. E assim tentava se chegar num consenso. Faziam-se acordos e se aprovavam os projetos. Beleza, isso é perfeitamente normal numa democracia. Porque às vezes o que a gente acha que é bom pra outra pessoa pode não ser tão bom, como por exemplo esse negócio da regulamentação dos trabalhadores de aplicativo. A categoria mesmo não quer ser regulamentada. Então o governo tem que sentar com pessoas desse setor e conversar e ouvir. Por que eles não querem isso? Por que eles não querem aquilo? Quais são as queixas deles? No que eles acham que vão ser prejudicados? É assim, isso funciona numa democracia. Agora, desde 2016 pra cá, da época da Dilma, começou a haver uma radicalização na política do Brasil. Sabe, começou a ser loucura toda, o Brasil foi ficando dividido. No Bolsonaro foi o acus, na divisão do Brasil. Sabe, onde as partes não conseguem mais conversar. Sabe, é tudo na base da porrada, da agressão. E as pessoas estão apoiando coisas só por ideologia e não por pragmatismo. Por exemplo, antigamente, vamos supor, Fernando Henrique lançou um projeto que vai privatizar as linhas telefônicas. Teve deputados da oposição que votaram a favor. Porque eles entenderam que aquele projeto seria bom pro Brasil. Então, isso é uma oposição pragmática. Agora, se fosse hoje em dia, se o presidente for apresentar um projeto que vai melhorar a vida dos trabalhadores, que nem o Lula, que tentou passar lá com a Dade a reforma da tributária, lá do IVA, os bolsonaristas falaram que iam votar contra só porque é do PT. Mesmo sendo um projeto que ia simplificar o sistema tributário. É um modelo que é seguido por várias nações desenvolvidas do planeta. Todo mundo sabe que aqui no Brasil o imposto cai mais sobre os pobres do que os ricos. Então, esse projeto foi ótimo. Mas só pela questão ideológica, os bolsonaristas falaram não vamos votar esse projeto e pronto. Tanto que até o Tarcísio tentou convencer eles, né? Falou, olha, nós temos que votar a favor, pessoal. Porque senão eles vão tomar pra si esse projeto e a gente vai ficar de fora. E o Bolsonaro? Que ninguém votar no PT! Então quem? Só por ideologia. Quer dizer, quer ferrar todo um povo só por uma questão ideológica. Mas só que isso não é só exclusivo dos bolsonaristas. E eu estou sendo bem sincero com vocês nesse vídeo. Parte da esquerda também tem a mesma coisa. Por exemplo, eu falei um tempo atrás aqui num vídeo a seguinte frase, olha, direitos trabalhistas, tem alguns que eu não sou a favor, porque eu acho que prejudica o trabalhador. Aí um rapaz pegou e comentou assim nos comentários, parei de ver o seu vídeo nessa parte que você falou isso. É contra o direito do trabalhador, eu não vou nem assistir o seu vídeo. Era um rapaz de esquerda. Ele nem sequer ouviu o meu argumento, o que eu tinha pra falar, o que ponto que eu era contra certo direito trabalhista e já parou de ver o vídeo e pronto. Não vou ver mais esse vídeo, estou de mal. Na panela do Mingau. Gente, não é assim, a gente se faz política, gente. Seja de direito ou de esquerda, a gente tem que aprender a ouvir o outro lado, porque isso pode mudar a nossa perspectiva. Nesse caso do exemplo aí dos direitos trabalhistas, o direito que eu citei como exemplo no vídeo é rebaixar a carteira. Eu não sei nem se hoje em dia é assim, mas na minha época era. O que é isso? Eu vou explicar pra vocês. Digamos que eu tenho um emprego que pague R$ 1.800, é um exemplo hipotético. Aí eu sou mandado embora do emprego. Eu falo, poxa, eu tenho esposo e filhos pra sustentar, tenho as contas de água, luz, telefone, gás, eu preciso de um emprego. Aí eu vou correndo procurar um outro emprego. Chega lá, eu consigo um setor que está precisando de funcionário. Aí chega lá o cara e fala, olha, eu podia contratar você, Ronaldo, mas eu pago R$ 1.600. Eu falo, não, beleza, eu aceito. Por R$ 200 a menos não faz diferença. Vai me apertar um pouquinho, mas vai dar pra eu pagar minhas contas e comprar comida pra minha família. E eu falo, não, Ronaldo, você não entendeu. Eu não posso te contratar. Porque você era registrado, você ganhava R$ 1.800. Se eu te contratar pagando R$ 1.600, o Ministério do Trabalho vai me fuder. Vai me pôr uma multa milionária e eu vou ter que me fuder por isso. Agora, se eu aumentar o seu salário, eu vou ter que aumentar o salário de todos os funcionários. E aí eu não vou ter condição de aumentar o salário de todo mundo no momento. Então eu não posso contratar você, porque o máximo que eu pago é R$ 1.600 e pela lei é proibido rebaixar carteira. Eu não sei se ainda é em vigor assim, pessoal, mas na minha época era. Tanto que na minha época tinha pessoas que quando iam procurar emprego, elas tiravam uma outra carteira de trabalho pra tentar burlar a lei. Sabiam disso? Porque às vezes o cara arrumava um outro emprego que pagava um pouquinho só menos, o patrão não podia contratar. Eu falava, não posso, é proibido por lei. Então a gente tem que aprender a ouvir também. Principalmente os trabalhadores. A esquerda não fala que defende tanto os trabalhadores. Tem que ouvir os trabalhadores que tem nós. Por que seria um direito não rebaixar a carteira de um funcionário? Não, Ronaldo, porque se o cara ganhava R$ 1.800, ele tem que ganhar de R$ 1.800 pra cima, senão ele vai ganhar menos. Tá, mas e se o cara tá desempregado, tem família pra sustentar, tem conta pra pagar e ele quiser aceitar um emprego que paga um pouco menos? Por que tem que ter esse obstáculo estatal? Faz sentido pra vocês? Então isso que parece um direito, na verdade, não é tanto um direito, na verdade, na maioria das vezes, prejudica o trabalhador. Então se essa esquerda não ouvir o trabalhador, ouvir esse tipo de queixa, eles vão achar que estão fazendo mundos e fundos pro trabalhador e o trabalhador tá tendo que fazer malandragem pra conseguir trabalhar. Puta, vou ter que tirar uma outra carteira de trabalho. Não é legal isso, né, pessoal? Então, esse tipo de coisa tem que haver na política dos dois lados. Tem que sentar, ouvir, ouvir as classes que são representadas, porque uma decisão que é tomada lá em Brasília pode afetar a vida de todo brasileiro. Como nesse exemplo que eu falei pra vocês. Eu conheci muitas pessoas que tiraram novas carteiras de trabalho porque arrumavam emprego, mas não podiam ser contratadas. Porque senão ia bater lá que tava recebendo menos, então o cara tinha que fazer essa malandragem. Então isso não é ajudar o trabalhador, isso é complicar a vida do trabalhador. Então, eu acho que hoje em dia, essa radicalização não é boa. Quando eu abordo aqui nos vídeos algum tema um pouco mais polêmico, tem pessoas que já não param nem pra ouvir o argumento e já saem correndo do vídeo por essa questão ideológica, e não pela questão pragmática. Que nem, por exemplo, você tem uma pesquisa hoje, né, ontem, perdão, em que o Lula, ele tá perdendo popularidade principalmente entre evangélicos. Lembrando que os evangélicos são uma grande parcela da população, e o Lula teve uma queda brusca de popularidade. Por que que ele teve essa queda de popularidade? Eu falei nos vídeos aqui atrás, há uns meses atrás. O nome do meu vídeo é A Esquerda Vai Perder As Eleições. Pra público, quem quiser pode ver. Eu avisei que isso ia acontecer. Porque quando teve a guerra lá de Hamas e Israel, apesar do Lula ter tido uma postura imparcial, que ele condenou o Hamas, falou que o Hamas fez pra uma insanidade e tudo mais, mas a parte da esquerda, não é nem o Lula, mas parte da esquerda começou a apoiar o Hamas. Tem gente aí que tava até com bandeira do Hamas, apoiando. Tinha um membro do governo, que até eu citei recentemente, que quando aquela mulher judia foi estuprada lá pelo Hamas, e todo mundo viu aquela imagem dela com a calça manchada, tudo mais, ele falou, isso deve ser merda, não sei o que, zombando de uma mulher que sofreu uma violência. Tanto que eu até que mencionei ele esses dias, um tal de Nassib, que ele tava lá junto com o presidente da Fundação Palmares, né? Foi recebido lá. Pegou tão mal que a própria Margarete Menezes, a Margarete Menezes, que é do governo, ela mandou apagar a foto dele lá na Fundação Palmares, porque pega mal, gente. O cara tava ali zombando de uma mulher que sofreu uma violência. Então, eu não entendo, sabe, essa questão ideológica toda? Esse apoio todo ao Hamas, que é um grupo terrorista, é um grupo que abusa, mata, decapita, lá gays não tem direito nenhum, etc, etc, etc. E esse apoio exagerado faz cada vez mais uma parcela da população, principalmente os evangélicos, mas não são só os evangélicos, começar a se afastar do PT. Por isso que eu falei naquele vídeo um tempo atrás, daqui a pouco, o Bolsonaro volta ao poder ou alguém indicado por ele, ou alguém tão escroto quanto ele. Porque não faz sentido isso. Alguns pontos, eu até entendo, eu fiz um vídeo aqui criticando Israel pelo genocídio que Israel tá fazendo na Palestina, eu sou totalmente contra, eu tô a favor dos dois estados, acho que o Netanyahu tá dando muita mancada, sabe, acho que ele tá sendo realmente cruel demais, sabe, atirar até em pessoas que estavam pegando alimentos, sabe, aquilo ali pra mim já passou todos os limites de apoio, não tem como apoiar isso daí. mas eu também não vou apoiar o Hamas, porque o Hamas também oprime o povo da Palestina. Muitas vezes o Hamas não deixa nem os próprios palestinos pegarem comida. Mas aí que entra o radicalismo. Tem pessoas que não suportam nem ouvir isso que eu tô falando, tem pessoas que acham que tem que ser 880. Ou você tem que apoiar o Hamas, ou você tem que apoiar tudo que Israel faz. Não, se você é de direita, não importa os absurdos, você tem que apoiar Israel. Se você é de esquerda, não importa os absurdos, você tem que apoiar o Hamas. Eu digo não, gente. Entre o Hamas e Israel tem um povo ali que tá sofrendo. Um povo que não tem nada a ver com a guerra. É um povo civil, um povo inocente, que é o povo palestino. E eles tão morrendo agora de fome. Você faz ideia o que é isso? Mulheres, crianças, tudo morrendo de fome. Não tem o que comer. Até os americanos, de jeito meio hipócrita, mandaram alguma cesta básica pra eles por avião. Mas eles não tão tendo o que comer. O governo de Israel bloqueou a ajuda que o Brasil tava mandando lá pra Palestina. O Brasil pegou umas cestas básicas pra mandar ali pra ajudar como ajuda humanitária. Israel bloqueou. Não permitiu que fosse entregue. Então, gente, a gente não pode ser tanto radical, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente tem que ter um equilíbrio. Principalmente no meio político. A gente tem que entender que, olha, esse lado tá certo num ponto, mas esse outro lado aqui também tá certo num ponto. É por isso que hoje em dia eu me defino mais como centro-esquerda. Porque senão a gente vai cair nesses radicalismos, sabe? A gente tem que defender tudo o que o Hamas faz, sendo que o Hamas também oprime o próprio povo, ou ter que defender tudo o que Israel faz, sendo que Israel tá fazendo ali uma barbaridade. Aí não dá, né, pessoal? Nós temos que ter um certo equilíbrio, senão nós não vamos ser pragmáticos, nós vamos ser só fanáticos e ideológicos, tá? Sobre qualquer assunto. Pode ser sobre Israel, sobre direito trabalhista, sobre essa questão dos aplicativos aí. Que nem, por exemplo, por que a categoria é contra a regulamentação de aplicativos? Temos que ouvir também. Não é só porque o Lula é o presidente, que a esquerda tá no poder, que a gente também vai dizer amém pra tudo. o Lula vai regulamentar os aplicativos. Não, tem que ouvir a classe trabalhadora. Vamos sentar, conversar, olha, vocês são contra por quê? Não, Ronaldo, é porque esse ponto aqui vai me prejudicar, o INSS vai ser até bom pra mim, mas isso aqui vai prejudicar meu trabalho, não sei o quê. Tem que ouvir, porque senão a gente vai cair num radicalismo político, que, na verdade, o Brasil já tá nesse radicalismo político, que, na minha opinião, veio ridículo. Eu que tenho 44 anos, eu sou da época do Sarney, quando o Tancredo Neves morreu, que eu lembro de passar na televisão direta, eu nunca vi tanto radicalismo estúpido que nem agora, pessoal. Ou você é obrigado a apoiar tudo de um lado ou tudo do outro, e não tem mais diálogo, não tem conversa, só na base da porrada, eu digo, gente, o que aconteceu com esse país, gente? Na época do Sarney, do Collor, do Fernando Henrique, do Itamar, eu vivi toda essa época, e eu vi os brasileiros conversando. Tinha coisas que a gente apoiava e tinha coisas que a gente discordava de todos os presidentes. Agora não. Chega um bobalhão que nem o Bolsonaro no poder, uma direita tem que apoiar ele em tudo que ele faça, não importa a merda que ele faça, aí depois volta o Lula e a esquerda começa a agir da mesma forma, uma parte da esquerda. Tem que apoiar tudo que o Lula faça, não importa o que seja. Eu digo, não, gente, espera lá, governos não são para ser idolatrados. O Lula está fazendo um bom governo? Na minha opinião, sim. Então, um puta governo. Mas esses pontos que podem ser prejudiciais, nós temos que criticar e conversar, sim. O próprio Lula falou isso quando ele assumiu o poder, ele falou, eu não quero elogio, eu não quero ninguém passar na mão na minha cabeça, eu quero que as pessoas me critiquem mesmo, me cobrem, ó Lula, isso aqui está errado, isso aqui não está legal, isso aqui não está não sei o que. Tanto que quando ele fez aquela fala infeliz lá sobre Israel comparando com o holocausto, até o chefe do governo dele lá na Câmara criticou ele, porque o cara é judeu. Ele falou, eu também me senti ofendido, o cara falou. Porque foi uma fala infeliz. Então, a gente tem que parar com esse radicalismo ideológico e a gente tem que ser mais pragmáticos na política. Tá bom? Então, esse vídeo aqui é só uma reflexão. Fica uma dica aí para todos, não importa se você é direita, esquerda, não importa. Temos que ser mais pragmáticos, tá? Porque esse negócio de abraçar tudo por ideologia ou ficar que nem um gado fanático, a gente viu a merda que deu no Brasil. Né, pessoal? Tá aí. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, então isso vai ajudar a aumentar a atividade de alcance. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.